Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, sou a Virgínia, do Ateliê by VicChic. E pra quem me conhece, oi, tudo bom com vocês? Muito obrigada por estar aqui novamente, tá joia? Primeiro, eu vou dar uma dica, quem não é inscrito já se inscreva pra você não pegar, se distrair com o vídeo e esquecer de se inscrever no nosso canal, tá? Aqui você vai aprender muitas coisas muito legais, tá joia? Segundo, fica até o final do vídeo que tem um presentinho pra vocês. Terceiro, já deixa um like aí, porque senão você acaba se esquecendo, tá joia? Então hoje eu vou ensinar o pijama que a nossa querida Rita pediu. Ela pediu um pijaminha infantil, né? Mas assim, um pouquinho mais glamuroso, um pouquinho com mais detalhes. Então hoje o vídeo vai ser de um pijaminha pra princesas, tá joia? Bora lá? E não esqueça, fica até o final do vídeo, hein? Que tem um presentão pra vocês. Eu esqueci de falar pra vocês que esse molde aqui, ele vai de um ano até dez anos, tá? Vai ter um presentinho pra vocês aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha aí que tá tudo explicadinho pra quem quiser adquirir todos os tamanhos. E também vai ter na descrição do vídeo como você adquirir um presentinho pra vocês que é um molde grátis, tá bom? Então só vocês darem uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, que você vai ficar sabendo de tudo, tá joia? Então, e fica até o final do vídeo e já deixa aquele like. Então o que que nós... Vocês vão receber os moldes dessa forma. Então vai ter que cortar duas vezes a manga no tecido dobrado. Então o tecido tá aqui, certo? Você dobra o tecido, coloca o molde, risca e corta. Aqui é a dobra do tecido, pra ficar dessa forma, tá joia? A frente vai precisar de duas vezes também. Frente com frente, você coloca o molde em cima e corta. Duas vezes. Tudo explicadinho no molde, tá? E os moldes são todos testados. Então essa é a vantagem de você tá adquirindo molde, é... O projeto pago, porque os moldes já tão todos testados. Então os tamanhos tão perfeitos, tá? E todos com margem de costura. A palinha da parte de cima, você também vai cortar duas vezes, é... Frente com frente. Colocar o tecido frente com frente, cortar duas vezes. Ó. Duas vezes. As costas é uma vez na dobra do tecido. Tá? A calça, duas vezes na parte da frente e duas vezes na parte das costas. Tá joia? Essa... E também vamos precisar de uma faixa de oito centímetros, pra fazer o punho tanto da calça quanto da... Da blusa. E vamos precisar também de uma faixa, pra fazer o acabamento na frente da blusinha. Tá joia? Então, vamos lá fazer. Nós vamos começar pela calça. É esse modelinho aqui, pra gente fechar a calça. Primeiro nós vamos fechar o cavalo, que é essa curvatura aqui. Tá? Das duas. Tanto da frente, das costas, quanto da frente. Tá? Então, você vai colocar tecido frente com frente. Colocar aqui e costurar somente essa curvatura. Tá? Quem não... Ah, eu não tenho overlock. Eu vou fazendo overlock. Eu não... Se você não tem overlock, então você passa uma reta e passa uma zig-zag aqui também, pra dar acabamento. Tá joia? Ah, eu não tenho zig-zag? Então, faz na reta. Porque o soft dá pra gente fazer na reta só. Tá? É só questão de acabamento. Então, eu vou passar lá no overlock e já vem. Ó, costuramos, tá? O cavalo das duas partes. Tanto das costas, quanto da frente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui, colocar a frente, né? Que é o lado direito, pra cima. E direito pra baixo. Então, é direito com direito, tá? E vamos acertar aqui, ó. A costurinha aqui do meio, do cavalo da calça. É essa costurinha aqui. E aí, nós vamos costurar as pernas. A parte interna da perna, tá? Aqui. E aqui. Tá? Então, a junta bem certinho aqui, pra ficar um acabamento bem bonito. A junta bem aqui e costura. A parte interna da calça. Tá joia? Vou lá costurar e já volto. Ó, costurada a parte interna da calça. Agora, nós vamos costurar as laterais. Ó, então, costuramos o cavalo primeiro. Aí, depois, a juntamos. Fechamos a parte interna e fechamos a lateral. Aí, aqui no cos, nós vamos colocar o elástico. E aqui na barrinha, nós vamos colocar o punho. Como eu vou fazer, misturando cores, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o punho da calça, eu vou colocar do estampadinho. Então, como que eu vou fazer aqui, pra mim, saber a medida? Isso aqui é a medida pra todas as calças e todos os punhos que você for fazer, tá? Claro, se quiser mais apertado, você vai fazer mais justo. Se você quiser mais solgadinho, você também faz ele do tamanho todo. Eu sempre uso a regra de dois dedos, tá? Então, eu marco dois dedos, eu venho aqui com o meu punho, ó. Eu marco dois dedos e coloco o punho aqui. E vou com ele até lá e corto. Ó, ficando desta forma, tá? Dois dedos e o punho. Aí, eu quero mais soltinho, coloca um dedo. Eu quero do mesmo tamanho, coloca do mesmo tamanho. Eu quero mais apertado, porque, de repente, o seu tecido tem bastante elasticidade. Então, dá pra você fazer mais apertado. Então, essa aqui é uma medida meio que padrão. Mas, você pode fazer do jeito que você quiser, tá bom? Então, aí, você pega o outro e corta do mesmo tamanho. São dois lados. Cortado aqui. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar. Pegar direito. Direito com direito. Dobrar. Direito com direito e dobrar. E vamos fechar aqui em cima. Ó, feito isso, eu fechei, tá vendo? O que nós vamos fazer? Agora, nós vamos dobrar aqui, ó. Bem certinho aqui, ó. Dobrar no meio. Tá? Os dois. Olha aqui. Dobramos os dois. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a calça. A parte interna. Ele tem a costura, certo? Então, a parte da costura vai ficar na parte de dentro da perninha. Pra ficar mais bonito, né? Então, ó. Nós dobramos aqui. Aqui tá a costurinha. Nós vamos colocar dentro... Aqui dentro da calça. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Direito com direito. Aqui. Aí, nós vamos achar a metade. Só esticar aqui, ó. A gente já acha a metade. Então, essa metade, a gente vai colocar lá no outro lado, ó. Ficando desta forma. Ó. Vocês tão vendo que tá sobrando, né? Ó. Sobra aqui, ó. Fica soltinho, né? Ó. Sobra dos dois lados. É aqui que a gente vai fazer o segredo, ó. Vai dar uma esticadinha pra costurar. Tá? Então, ó. Aqui. E dá uma esticadinha lá atrás. Também. Ó. Viu que ele fica... A parte branca aqui, que é a parte da calça, ela fica maiorzinha. Mas, na hora que a gente for costurar, a gente dá uma esticadinha, ó. Pra servir. Pra poder costurar. Tá, jóia? Eu vou costurar e já mostro aqui pra vocês. Ó. Já fiz. Olha como que ficou a nossa barrinha. Tá? Uma dica. Quem quiser fazer o cos aqui em cima, diminui os dois dedos e coloca o cos, tá? Da mesma forma que colocou aqui. Tá? Se quiser colocar, tipo, o do ursinho aqui em cima. Por exemplo. Colocar aqui. Tá? Então, coloca da mesma forma que nós colocamos aqui a... A barrinha. Tá? Mas aí, você tem que diminuir os dois dedos, porque senão o cos aqui vai ficar... O cavalo vai ficar muito grande. Tá? Eu não vou colocar. Eu vou fazer ele já direto. Então, eu fiz já o acabamento aqui de overlock. Tá? E o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó. O Microsoft e o Soft, ele já dá um acabamento. Se for um outro tecido que precise de acabamento aqui, então, você vai fazer uma dobrinha pequenininha. E dobrar novamente, tá? Como aqui já é o Microsoft, não há necessidade. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar mais ou menos dois centímetros. Mais ou menos dois centímetros na volta inteira. E aonde... Aqui, ó. Eu tô riscando com a caneta pra vocês verem, tá? Uns dois centímetros, que é aqui que eu vou dobrar, ó. Pra fazer a minha barrinha. Tá? Então... Esse é pra você fazer já direto, tá? Então, aí você coloca um alfinetinho. E vai fazer isso na volta inteira. Dois centímetros, ó. Mede aqui. Dois centímetros. E aqui. Tá? E esse na volta inteira. Ó. Fiz a marcação. Tá vendo? Dois centímetros inteiro. Aí, nós vamos ver aonde que é atrás, né? Aqui é as costas. Então, nós vamos passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, deixando o espacinho de uns dois dedos pra passar o elástico. Eu não falei do elástico, tá? Neste tamanho é 45 centímetros, um elástico de dois centímetros, tá? Mas você pode usar o elástico que você tiver. Se tiver mais... Porque eu fiz de dois, porque o meu... O meu elástico é de dois... É... Um e meio. Então, ele vai caber aqui. Se você usar um elástico de dois... Então, você põe dois e meio aqui. Que é pra poder ter o espaço da canaleta do teu elástico, tá? Então, eu vou costurar lá e já venho. Essa costurinha eu vou fazer na reta. Então, finalizei a calça. Então, já passei o elástico, já fechei. Então, no caso, eu vou deixar aqui no cards e vou deixar no link do vídeo, o vídeo do pijaminha, tá? Que tá bem detalhadinha aqui a parte de cima, tá bom? Mas não tem segredo. Eu passei uma costura, passei o elástico e depois só fechei aqui, tá joia? Então, a calça já está pronta. Agora, vamos fazer a blusa, o casaquinho do pijama. Então, nós vamos pegar aqui. A parte da frente, ela é feita em duas partes, né? A parte da frente da blusinha. Então, essa aqui é a pala, a parte de cima, e essa aqui é a parte de baixo. Vocês veem que a parte de baixo tá maior do que a parte de cima. O que que vocês podem fazer? Franzir aqui e encaixar aqui, ou fazer preguinhas como eu vou fazer. Eu virei pra ficar melhor pra vocês. Então, você vai procurar. A cava, então, ela encaixa aqui, ó. Tá vendo, ó? A cava tá aqui. Então, nós vamos achar o meinho daqui da parte de cima. E faz um pique. O meinho da parte de baixo. E faz um pique. Então, tá aqui. Vamos separar essa aqui, que eu vou fazer só nessa aqui pra vocês verem. Então, o meinho com o meinho aqui. Que que eu vou fazer? Eu vou trazer essa ponta até aqui. Ó. Isso é só pra gente achar aqui a... Aonde a gente vai fazer a preguinha, tá? E a outra parte, nós vamos ajuntar aqui. Tá? Aqui é só pra segurança o alfinetinho, tá? Então, só pra você saber. Então, aí você vai puxar aqui em cima e vai trazendo, ó. E vai trazendo até o meio. Quando você trouxer pro meio, vai formar essa... Essa voltinha. Aí, o que que você faz? Pega bem aqui no meio e dobra, ó. Olha a preguinha linda que formou. Tá vendo? Então, eu vou fazer de novo, ó. Então, nós vamos pegar... Esse aqui só é um pouquinho mais complicadinho, né? Meinho aqui. Meio... Eu vou pôr um alfinete pra vocês verem aqui o meio. Ó. O meio tá aqui. E o meio tá aqui. Certo? Aí, nós vamos pegar essa pontinha e trazer até aqui, ó. Só vamos pôr um alfinetinho pra segurança. Tá? A outra pontinha, nós vamos trazer pra cá. E vamos colocar um alfinetinho também só pra segurança, só pra não sair do lugar. Pronto. Tá aqui. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos puxar, ó. Pra cima. E vai fazer tipo uma pence pra cima, ó. Uma ondinha. Aí, você só ajeita pra que ela fique bem certinha aqui, bem centralizada, ó. Tá bem dobradinha aqui e ajuntando aqui. O que que a gente faz? Só ajeita aqui com o dedinho e dobra. Ela vai ficar do tamanho daqui da pala. E com essa dobrinha... Deixa eu pôr um alfinete pra não sair pra me mostrar pra vocês. Ó. Com essa dobrinha. Tá vendo? Aí, vai ficar certinho. Passa uma costurinha aqui só pra segurar. Tá, jóia? Ó. Feito as duas, eu fiz uma costurinha só pra segurar, tá? Só pra facilitar o nosso manuseio. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar agora frente com frente. Aqui. Acertar aqui o meinho. Quem tiver dificuldade de fazer a prega, pode fazer o franzidinho também, tá? Não tem problema. Tá, jóia? Ó. E vai ajuntar aqui. E aqui. E aí, vai fechar aqui. As duas partes, tá? Frente com frente e a junta. E aí, vai fechar aqui. E aí, vai fechar aqui. E aí, vai fechar aqui. Ó, ficando desta forma aqui, tá? Ó, ajuntei. Ó, como que ficou a preguinha. Tá, jóia? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Frente pra cima. E as costas, frente pra baixo. Então, frente com frente. Nós vamos fechar agora os ombros. Fechar aqui o ombrinho. Ó. Os dois ombrinhos. Desta forma. Vai ficar desta forma, tá? Ó. Ó, frente. Frente. Frente com frente e fecha os ombrinhos. Ó. Ficou desta forma aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos abrir aqui. Pegar a manga e vamos achar o meinho da manga. Aqui. E aí, nós vamos colocar assim, ó. Frente com frente, esse biquinho, esse meinho da manga, aqui no ombrinho, aqui, ó. Aí, vamos colocar aqui no ombro. E aí, nós vamos distribuir essa manga pros dois lados. Tá? Vindo aqui, ó. E distribuindo. Tá vendo? Ó. Encaixa perfeitamente o molde. Um molde super perfeito. A vantagem de você adquirir um molde, um projeto pago, é que os moldes já foram testados. Ó. Perfeitinho. Foram testados, estão perfeitos. Você não vai perder tempo em ficar ajustando ou consertando os moldes, né? Então, é bem melhor, mais rápido, mais prático. Você não perde material, né? Então, continuando. Então, eu distribuí a manga e vou costurar. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Ó. Já tá tomando forma de casaquinho, né? Já tá ficando lindo. Aí, ó. Já fechei as mangas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar aqui, ó. A costurinha embaixo do braço com a costurinha embaixo do braço. E fechar. Tá? Os dois lados. Tá certo? Então, ó. Fechar aqui, ó. Pegar a costurinha aqui embaixo do braço. Juntar bem a juntadinha aqui. Fechar a manga e fechar aqui a lateral. Tá? Ó. Já fechei aqui e já aproveitei e coloquei o punho da manguinha. Igual eu coloquei o punho da calça, tá? Então, já fiz pra adiantar aqui pra vocês. Agora, eu vou desvirar pra vocês verem como que tá ficando lindo o nosso casaquinho do pijama de princesa. Olha só. Olha que fofura. Ó. Muito lindo, né? Assim, brincar com os tecidos, brincar com as cores. Caso você queira fazer esse modelinho pra menino, é só você mudar a... Mudar a estampa, tá? E aí, você só tira aqui essa preguinha. Então, quando você tirar o molde, você tira reto, tá joia? Ou se quiser fazer com preguinha, também pode. Fica a escolha, tá bom? Aí, nós vamos pegar aquela tira que nós fizemos de oito centímetros pra fazer agora o acabamento. Como que nós vamos fazer o acabamento? Nós vamos pegar aqui o direito. E vamos pegar a nossa faixa também com o direito pra fora. Dobrar o meio. E colocar aqui, ó. Direito com direito. Deixa eu só pegar o alfinete. Ó. E aí, você vai fazer isso aqui na volta inteirinha, tá? Ó. Não esqueça, meninas. Vocês que não tem overlock, dá pra fazer com a zigue-zague, tá? É só passar uma costura reta e depois o zigue-zague como acabamento. Que fica lindo do mesmo jeito, tá bom? Então, façam aí, vem não bastante. Aproveita a época de inverno que estamos agora, tá? Ó. E você vai colocando ele na volta inteirinha, tá? Ó, eu já coloquei, viu? Ó, passei o overlock aqui. Já aproveitei, fiz a barrinha, tá? Que a barrinha é simples. Dobro uma vez pequenininha, outra vez cerca de um centímetro. E já coloquei os botõezinhos. Tá? Ó. Eu pus o botãozinho Ritas, que eu acho que é mais prático, mais fácil pra... Pra... Pra colocar e pra tirar. E olha que graça que ficou o nosso conjunto de pijaminha. Olha só. Viu que lindo que ficou? Aí, aqui eu cortei, como é de ursinho, eu cortei o ursinho e fiz uma aplicaçãozinha aqui na calça. Pra fazer uma graça. Quem quiser pode fazer, quem não quiser não precisa. E olha que gracioso que ficou o nosso pijaminha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha, é bem legal pra gente. Então, eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Olha que graça que ficou o nosso pijaminha de princesa. Ficou uma princesa, né? Deixa o joinha, compartilha com uma amiga, se inscreva no nosso canal. E veja o presente que eu deixei pra vocês aqui na descrição do vídeo. Tá, jóia? E quem quiser adquirir a apostila do tamanho de um ano até dez anos, é só me chamar no WhatsApp. Ou ver no link aqui embaixo, também na descrição. Tá, jóia? E se você quiser ser um apoiador do nosso canal, também vou deixar o link aqui embaixo pra você saber. É só você clicar ali, seja membro ou aderir-se. Aí você já tem todas as informações, tá, jóia? Você sendo o apoiador do nosso canal, você tem super descontos nos projetos pagos. Só você dar uma olhadinha lá que você vai ver. É super desconto mesmo. Vale muito a pena, tá, jóia? E além do mais, você ajuda o nosso canal, tá bom? E olha, ficou muito fofo, né? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!